MAKITOJI, O JUJUTSU SE DESTROIU, AIZA O mundo de Jujutsu tem 3 grandes clãs, Gojo, Zenin e Kamo, e um comportamento é comum entre os 3, uma forte definição do que é ser um ser humano, pautada basicamente na força de cada indivíduo, não necessariamente na força física, mas sim na quantidade de energia amaldiçoada e na capacidade de se usar técnicas inatas do próprio clã, pros clãs Kamo e Zenin isso é particularmente especial, o caso mais flagrante disso ao longo da obra é obviamente do clã Zenin, Toji e Maki. Essa visão é o que guia os personagens citados acima e GG Akutami faz um trabalho fenomenal em tornar essa visão como principal inimigo em Jujutsu Kaisen, porque apesar de ainda ser um battle shounen com vilões malvados que querem matar os protagonistas, Mahito, Geto, Sukune, etc, Akutami também retrata essas estruturas sociais e a violência que resulta dessas estruturas sociais como uma espécie de vilão na obra. Olha o vilão final aí. Resultado dessa porra. Suas filosofias nascem justamente da ideia impregnada na sociedade do que é ser um humano. Na história, o ser um humano não está relacionado ao homem como espécie, mas sim ao valor vindo de nascença a cada pessoa. Por mais que não pareça... O vilão sempre foi o sistema, exatamente. Supostos dessa pressão de cada clã. Enquanto um era o único por não ter nada de energia amaldiçoada, o outro em seu nascimento mudou completamente o mundo. O Gojo era especial simplesmente por existir. Quando o Gojo encontra Geto após o ex-feiticeiro Jujutsu matar inocentes. Eita porra. O Geto pergunta. Su... Você é o mais forte porque você é Satoru Gojo ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte? O Geto aqui está tentando fazer o Gojo duvidar da sua identidade. É por falar aí, man. Pergunta se a sua personalidade o tornou o mais forte ou ser o mais forte criou sua personalidade. É uma linha muito poderosa. Peraí, 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 peraí que eu tive resposta. Vou voltar aqui para o vídeo que eu esqueci até o que eu estava fazendo. ...porque a série costuma tratar a força de Gojo como apenas arco-íris maravilhosos. Após o incidente com o Rico, há um corte abrupto e basicamente nada falando sobre os sentimentos de Gojo após o fiasco da missão. Apenas que agora, sem mais nem menos, ele é o mais forte. Apesar desse arco do passado focar mais em Geto e sua descida à vilania, essa frase é importante porque é um golpe baixo proposital por parte de Geto. O Gojo era inseguro quanto ao fato de ser objetificado pelo mundo dos feiticeiros, já que ele é o usuário dos seis olhos e seu nascimento abalou o mundo e blá blá blá. A razão pela qual Gojo e Geto eram tão próximos era porque o Geto se importava com o verdadeiro Gojo, o humano. Enquanto o mundo geralmente tornava Satoru Gojo uma entidade, o Geto via como um indivíduo. Porém, ao proferir aquela frase, o Geto queixou no senso de identidade de Gojo, a única coisa que Satoru não esperava que seu melhor amigo fizesse. As frustrações e objetificação de Gojo, as raízes das ideias de Geto, a criação de um homem único que poderia derrotar os mais fortes, e o eventual extermínio do clã Zenim partem todos da mesma ideia, o valor de uma pessoa com base em seu nascimento. Agora, sobre Maki e Toji. Por que apesar de sofrerem problemas parecidos, eles agem de maneira tão diferente? É, né? O Toji não saiu deslacerando e destruindo o clã inteiro, né? E ele poderia, porque... Porra, é o Toji, tá ligado? A Maki entende que o problema não é ela, e sim o clã, porque ela percebe que a vida humana não pode ser medida com critérios tão arbitrários. A Maki foi o True Itachi, né? O True Itachi, no caso, só que feita a coisa certa, entre aspas, porque só tinha filha da puta nesse clã desgraçado mesmo, e tinha que matar todo mundo mesmo, tá certo? Tenta mudar as coisas pra ela mesmo. Não fez nada de errado. Mas após a morte de sua irmã, não há mais nada que Maki possa proteger. Por isso, ela descarrega tudo no clã Zenim. A visão de Toji é diferente porque ele abraça esse conceito do valor de uma pessoa, mas de uma maneira diferente, mostrando que os indignos, como ele, podem derrotar a feiticeira os talentosos, Eu já posso até aprender a fazer rap. Hoje é o extremo da visão de Maki de que, se ela for mais forte do que sua família, isso de alguma forma consertará o que está faltando dentro dela. Eles vivem em dramas... Eu não quero ficar enrolando, né? Aí eu falo que ia vir uma rápida pra não enrolar. Mas o que ele precisava? Personagens costumam ser movidos por uma filosofia de quer barra precisa. O personagem quer algo. Isso é o que move ele pra frente e faz ele evoluir na história. Até ele descobrir do que ele precisa, que geralmente está em conflito com o que ele quer. Toji e Maki querem provar pro clã Zenim que eles são sim pessoas com valor e que eles podem conquistar algo mesmo sendo considerados indignos. Maki busca esse processo tornando a feiticeira Jujutsu, uma forma de provocação ao seu clã. Até porque ela está indo ali por dentro do sistema. O Toji busca esse processo derrotando os feiticeiros, uma forma ainda maior de provocação, que ele basicamente mostra que é mais forte do que aqueles que são considerados gente. Mas isso é o que os personagens querem. O que Maki e Toji, na verdade, precisam era de uma... Terapia? Isso daí eu... Tipo, todo mundo precisa mesmo. Família. Toji é um conto de advertência que nos mostra que a escolha de Maki de rejeitar a compreensão e a aceitação é um comportamento doentio. O que Maki precisa é da capacidade de entender os sentimentos de sua irmã e também fazer com que sua irmã entenda os seus, para que elas formem um laço. Essa necessidade fica bem clara no momento em que Toji morre no mangá. Antes da morte, ele não lamenta que não era forte o suficiente, ele não se arrepende de ser um criminoso, de matar pessoas inocentes, nem algo do tipo. O que ele lamenta é o fato de ter jogado sua família fora no processo. E não entenda errado, família não é o clã. No caso de Toji, é seu filho. No caso de Maki, é a sua irmã. É dessas conexões, não de força, que eles precisam para serem indivíduos. Somos definidos por nós mesmos, mas também somos definidos pelas pessoas ao nosso redor. Não é uma escolha de um ou outro, é saber criar um equilíbrio entre os dois. É isso aí. Eu já vi pessoas falando que não gostaram muito da forma como Naoya morre no mangá, acham que sua morte é muito rápida e ele deveria aparecer mais e ser um vilão mais relevante. Mas eu gosto da morte dele porque dialoga muito bem com a mudança de perspectiva que o mundo do Jujutsu vem passando desde o confronto Toji vs Gojo. De todo esse pensamento que eu descrevi ao longo do vídeo, o Naoya é o garoto propaganda dele. Convenhamos, quem liga para esse figurante do caralho? A gente liga para a destruição do clã. A gente liga para a Maki. Não precisa ser filha da poteia. Ah, realmente poderia ter feito mais coisas? Talvez sim. Mas para quem gasta tempo com esse merda, se a gente tem tanto o pessoal que acha mais relevante para evoluir e mostrar em tela. Convenhamos. É o prodígio perfeito do clã Zenin, aquele que se imagina no topo, mas que acaba sendo morto por uma mulher que nem podia ver maldições. A mudança sendo trazida à tona, a ideia de que a pureza de linhagem é uma farsa, já que pessoas como o Megumi nasceram de mães impuras, a ideia de que gêmeos são uma opressagem, de que restrição celestial não é uma maldição e sim um presente, a antiga tradição Jujutsu está dando lugar a uma nova, e a morte de Naoya com ele sendo o ideal Zenin ilustra muito bem isso. Mas a mudança vem de algum lugar. De onde? Bom das escolas Jujutsu. De Tóquio, para ser mais específico. Há uma diferença bem nítida entre as escolas de Kioto e Tóquio. Kioto costumava... A diferença é bem nítida, a gente não se importa com todo, o restante é tudo figurante. Uma de atro... Era chamado de Heian, eu acho que é assim que se pronuncia. Como sabemos, o período Heian, quando Kioto foi... Foi o período do Tsukuro, não foi isso? ...signado como capital do Japão, é conhecido como a Era de Ouro dos Jujutsu. Então, não é difícil imaginar, porque a escola de Kioto é justamente onde se concentram os herdeiros das famílias Jujutsu. Não necessariamente aqueles que viraram líderes de seus clãs, mas... Engraçado, né? Porque o mais forte do mundo não tá lá. Aqueles que não são renegados, e também explica por que eles costumam seguir regras mais à risca. Noritoshi, o herdeiro do clã Kamo, vem justamente da escola de Kioto. Mai é aceita no clã Zenin, e ela também vem da escola de Kioto. Enquanto do outro lado, em Tóquio, temos um garoto que não vem de um grande clã, a aberração do clã Zenin, um garoto que não segue seu clã, tanto que não usa nenhum sobrenome, e tirando o Gojo, que também... E o panda! Que não é panda! Odeia seu clã e tudo o que ele representa. E tem o hospedeiro do Sukuna! Os outros dois maiores alunos não vêm de clãs consagrados, no caso, Kioto e Yuta. Mas a Misty é um grande educador. Ao invés de forçar seus alunos em uma tradição existente, ele permite que os alunos tivessem sua própria visão e agissem com responsabilidade. Se eles errarem, então que aprendam com seus erros. Essa é a sabedoria que constrói a base e a filosofia geral da escola de Tóquio. E sua visão influencia Gojo, que já foi seu aluno, no ensino de toda uma nova geração. E dá bem certo. Até que esse Gojo não desafiasse a tradição, Itadori teria sido morto há muito tempo. A educação como um sistema não se destina apenas a fornecer... Talvez isso não tivesse feito o Sukuna sair, por exemplo. Se isso tivesse acontecido. Se no fim, por exemplo, o Sukuna ganhar, ele é muita merda. Talvez seja resultado disso. Se o Gojo não tivesse salvo, Itadori, isso não tinha acontecido. Mas também a fornecer aos jovens as necessidades para que eles possam se tornar um membro adequado da sociedade. Um bom sistema de educação se adapta à era atual e à visão relevante sobre o desenvolvimento da sociedade. Obviamente, nada disso vem de graça. A mudança não vai ser apoiada e o que aconteceu pós Shibuya nos mostra as consequências da mudança. Eu acho que por hoje é isso. Tchau. Muito pica, velho. Todos os vídeos do Aizen falando de Jutsu é legal. Ele dá muitas camadas a pessoas que não acompanham tanto o mangá. Quando você já chega no anime, eu estou falando, mas eu estou acompanhando o anime, já chega a absorver muita coisa de antemão. Isso é bastante legal. Eu esqueci de pegar mais aos personagens também e ver essas visões. Não apenas o padrão que o Jorin traz, mas que também mostra a pegada que a gente realmente queria tratar com esses personagens. É uma visão legal e com roteiros maravilhosos, como sempre. Todas as vezes são muito bons, inclusive. Acho que não teve nenhum que eu nunca gostei, eu fiquei perdido. É algo bastante legal e filosófico, certo ponto. Muito bom mesmo. Eu acho que não é muito bom.